Música Aos seus anões Já sempre vou ver nada Seu reino não passará Aos seus anões Para a vida Tu é muito mais do que a nossa vida Só por Deus Faz o diálogo Sobre o meu pensado Que maravilhava Tu é muito mais do que a nossa vida Só por Deus Seja bem Que maravilhava Tu é muito mais do que a nossa vida Só por Deus Eu sou do meu amado Tu és meu Aos seus anões Já sempre vou ver nada Seu reino não passará Aos seus anões Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Tu é muito mais do que a nossa vida Eu sou do meu amado 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 Amém. Amém. Amém.